Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade, em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado o grande no reino dos céus Caríssimos irmãos e irmãs Há um defeito na vida espiritual Que muitas vezes toca em mais pessoas do que possamos pensar O escrúpulo A pessoa que não consegue ficar em paz Acha que está sempre errada Multiplica a sensação de que está praticando não sei quantos pecados A pessoa se confessa E depois quer confessar de novo Acha que não foi perdoada Acha que não disse tudo E daí por diante Muitas pessoas que me acompanham agora Certamente sabem o que significa isso Ao outro lado O oposto O relaxamento Quando você relativiza tudo E a sua consciência fica absolutamente estragada E você não leva a sério As decisões Da vida cristã As opções que você precisa fazer Precisamos encontrar o equilíbrio entre essas realidades Hoje a igreja celebra um santo de grande devoção Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa E Santo Antônio Teve um conhecimento fabuloso do Evangelho Ele é considerado ou chamado doutor evangélico Parece que sabia praticamente de cor O novo testamento inteiro Tinha um conhecimento fabuloso da palavra de Deus Um grande pregador Quando começou a fazer pregação Ninguém punha muita fé nele Uma pessoa vinda de um outro país Era português Estava ali na Itália Muito novo No entanto Quando abria a boca Todos começavam a perceber A sabedoria que ali se encontrava E foi um homem de equilíbrio Saber Dar o devido valor A tudo aquilo que está na palavra de Deus Ao mesmo tempo ter misericórdia com as pessoas Abrir com verdade A vida da igreja para todos Sem exceção Equilíbrio Eu não preciso tirar nada da lei de Deus Mas preciso entender O que essa lei de Deus quer que eu pratique Esse é o caminho É a proposta que nosso Senhor nos faz E nós queremos efetivamente dar esse passo A palavra de vida eterna O que essa lei de Deus Sabe toda essa lei de Deus É não riches O que essa Lei de Deus É amigual